Vídeo muito simples aqui de Inkscape, eu vou mostrar como você criar uma esfera aramada que parece aqui com o planeta Terra, tá vendo? Com todos os seus meridianos, com suas latitudes e longitudes, correto? Então nós vamos aqui, ó, aqui os polos, parece aqui com o planeta Terra mesmo. Então deixa eu arrastar aqui pro lado e eu vou criar, como que eu faço pra poder criar uma esfera aramada? Eu vou aqui em Extensões, clico, eu vou procurar a opção Gerar e dentro de Gerar eu vou agora em Esfera Aramada, clico aqui. Veja que ele vai perguntar aqui, ó, linhas de latitude, linhas de longitude, aqui você pode configurar tudo, ok? Inclinação aqui de 35 graus, você pode alterar toda essa inclinação. Inclinação, você pode clicar aqui em pré-visualizar pra poder ver como é que fica e aqui você vai, ó, você vai ter todas as opções pra você configurar a rotação, ó, aqui você pode configurar a inclinação. Eu vou aumentar aqui a inclinação pra você ver, pra ficar um pouquinho diferente, vou colocar 40 graus. Então aí você pode configurar de acordo, a linhas de latitude, você pode aumentar ou diminuir, peraí, aqui vou deixar dessa forma mesmo, beleza. E aí você vai clicar em Aplicar. Veja, cliquei em Aplicar, posso fechar. Agora eu vou clicar aqui dentro pra poder selecionar. Ctrl Shift pra poder manter a mesma proporção, ó. Ctrl Shift segurado. Eu vou clicar e vou aumentar aqui o tamanho. Veja que quando eu ampliei, essa linha aqui que tava mais forte ficou bem fraquinha aqui, né? Diferente dessa. Se eu quiser colocar aqui um pouco mais de cor aqui, né, no caso das linhas ficar um pouquinho mais forte, eu vou aqui em Objeto, Preenchimento e Contorno. E vou aqui em Cor do Contorno, beleza. Estilo do Contorno, eu vou aqui e aumento. Ó, vou aumentar aqui o contorno, ó. Eu posso ir aumentando muito aqui o contorno ou não. Vou aumentar só um pouquinho, porque senão fica ruim também. Muito bem, vou colocar aqui 1.200. 1.100, tá bom. Ok. E aí você pode trabalhar completamente aqui com o seu, ó. Veja aqui. Eu trabalhei aqui com a linha vermelha, ó. Eu posso trabalhar com partes aqui dessa esfera aramada, quer ver, ó. Eu vou clicar e vou pegar a cor amarela e vou posicionar aqui nessa parte, ó. Ele vai seguindo na linha que você colocar. Veja. Eu vou pegar aqui agora a cor vermelha e vou tentar adicionar ela nessa parte aqui, ó. Ó. Nessa linha, tá vendo? Foi indicado aqui que eu coloquei a cor nessa linha. Então você pode. Eu quero colocar nessa linhazinha aqui. Eu quero colocar a cor azul. Então eu vou clicar na cor azul e vou exatamente aqui em cima da linha e solto, ó. Tá vendo? E aí eu consegui dar a cor. Vou até ampliar aqui pra você ver melhor. Eu consegui colocar a cor. Aí nessa linha eu quero colocar essa cor aqui. Aí eu vou nessa linha aqui. Eu tenho que ir exatamente certinho em cima, ó. Tá vendo? Eu posso colorir cada linha aqui, se eu quiser, ó. De acordo com a minha preferência, ó. Então o objetivo foi só mostrar pra você como criar essa esfera aramada aqui no Inkscape. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar um like e também a sua inscrição. Até o próximo vídeo.